Quanto люблю, quero abraço demeno. Abraço demeno, vem! Dá abraço demeno. Dá um abraço de menino! Vem, dá um abraço de menino! O pessoal que está filmando, eu só quero abraçar nesse pérola. Vem, dá um abraço de menino. Vem abraço de menino. Por que não quero abraçar? Por que não quero abraçar? Dá abraço de neno. Dá abraço de neno. Dá abraço de neno. Dá abraço. Dá abraço de neno. Ae Abraço de vergonha Chega, cheguei Vai